Vamos agora ao vivo com o Mikael, que está com o prefeito de Joinville para uma entrevista exclusiva para o Ver Mais. Mikael, na tela, é com você. Então, Keltrin, vou conversar agora com o prefeito. Agradeço o prefeito Adriano a presença aqui no nosso programa. Queria que você falasse um pouco pra gente dessa mobilização que está acontecendo aqui na cidade para ajudar as vítimas do Rio Grande do Sul. Primeiramente, agradecer e parabenizar os joinvilenses por mais uma vez mostrando seu espírito solidário. Também agradecer ao Corpo de Bombeiros e Voluntários por terem aberto as unidades para fazer esse recebimento e a todos os voluntários que estão aqui ajudando a separar os materiais. Também hoje, numa reunião agora à tarde, nós já definimos o local. Então, será a cidade de Estrela, que é na região de Lajeado, que já estão agora as pessoas tentando retornar às suas casas. Então, agora é a hora das doações chegarem. Já identificamos uma rota segura também para que os caminhões cheguem. E são as primeiras cinco carretas saindo da cidade de Joinville. Então, nesse momento, elas já começam a se deslocar. Hoje e amanhã, então, essas carretas chegando lá, elas serão orientadas e serão reorganizadas pelos rotarianos da região. Então, os rotarianos é que vão ficar responsáveis. Assim como os rotarianos estão aqui em Joinville participando, já se conectaram com os rotarianos daquelas cidades para eles ajudarem na redistribuição dos materiais. Lembrando que até quarta-feira dessa semana, os bombeiros vão estar recebendo as doações. Então, quem quer fazer a doação, acelera a doação para chegar até quarta-feira, porque depois tem toda a logística para chegar no Rio Grande do Sul. Por isso, até essa quarta-feira. E lembrando também de que muitos prefeitos do Rio Grande do Sul já estão pedindo para não enviarem roupas. E, de fato, já tem bastante roupa aqui. Agora, alimentos, água mineral, material de higiene, vassouras, panelas. Isso, sim, é muito importante estar a gente enviando. Então, não enviem roupas, mas enviem todo o resto que, de fato, o Rio Grande do Sul está precisando muito. Prefeito, só para a gente concluir a nossa conversa aqui, queria que você comentasse mais uma vez os Joinvilleenses mostrando a solidariedade. Aqui do lado da gente, aqui atrás da gente, tem muitos voluntários, pessoas da comunidade que viram a situação e estão aqui. Elas não precisavam estar aqui, mas elas estão aqui, estão doando, estão participando. Queria que você comentasse um pouco para a gente também. Essa, na minha experiência, essa, eu acho que é a 15ª central solidária que eu acabo participando. Não como coordenador agora nessa, mas... E o Joinvilleense sempre participou. Como a gente pode ver, não param de entrar carros aqui no Corpo de Bombeiros. Isso que é uma segunda-feira, no meio da tarde. Então, desde sexta-feira, essa mobilização está acontecendo. Cinco carretas já cheias. Tivemos também empresas que enviaram caixas de papelão para ajudar a gente a organizar e colocar os materiais dentro. E aí, vários voluntários. Então, inclusive, a gente até pede para quem quiser mandar um lanche para os voluntários final da tarde, aqui no Corpo de Bombeiros, pode mandar, porque os voluntários acabam passando o dia todo aqui também fazendo o seu trabalho. E lembrando também de que roupas não é mais necessário. Então, trazer outros tipos de doações que vão fazer realmente muita diferença. E até quarta-feira é o prazo de recebimento das doações. Perfeito, então, prefeito. Agradeço demais a sua participação aqui no Ver Mais. Vou liberar você agora, sei que é corrido. Mas muito obrigado e parabéns para todos os joemvilenses. Eu agradeço também a NDTV por sempre participar e sempre fazer a divulgação dessas ações e mostrar esse espírito solidário do nosso joemvilense. Perfeito, um abraço. Keltrin, é isso. Essas são as informações que a gente traz aqui, junto com o prefeito da cidade, Adriano Silva. Agora eu volto ao estúdio com você. Excelente trabalho, Micael. Muito obrigada. Agradeço ao prefeito mais uma vez, então, por essa palavra de incentivo, né? Relembrando todo o trabalho que está sendo feito e convocando você também a contribuir como você pode. Que seja levando um lanche para quem está lá trabalhando hoje ao longo desse dia e contribuindo com alimentos não perecíveis, também serão importantes roupas de cama, cobertores, lençóis, toalhas, produtos de higiene, ração para os animais. Obrigado.